Para ninguém chorar que a gente não está fazendo mais live, quantos bolos tem na mesa? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bolos. Olha só que delícia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bolos agora, para adoçar. Depois do almoço é bom adoçar, né? Dá um beijo. Um beijinho com gostinho de morango. Fala para a Dessa ir lá e compartilhar um pouco as experiências para mim na live, por favor. Gente do céu, eu comi um canudinho desse daqui com morango. Mentira, que você comeu o canudinho e estava apontado. Vai faltar um. Só Jesus, hein? Então vamos lá. Você está prestando atenção no que você está fazendo? Estou filmando tudo. Nós vamos decorar agora sete bolos, tá? Eu e você, você e eu. Eu também. Você também. Amei também. São bolos esses, bolos de vitrine que a gente chama decoração daquela que tem que deixar assim com muita vontade de comer. Porque esses bolos ficam na frente da minha cafeteria. Quem vem aqui pode comprar o bolo inteiro ou compra a fatia do bolo. Então esses bolos tem que estar com muita vontade. Esse é o bolo que primeiro você come com os olhos. Primeiro com os olhos. Depois com a boca, né? E aí você quer comer outro pedaço, né? Gente, vamos fazer um sorteio, amor? Vamos. Vamos fazer um sorteio. Vamos sortear a Lucy Meire, ó. Gente, você acha? Ó, vamos fazer o seguinte. Os primeiros sei quem entrar leva Meire. Eu vou embora de verdade, hein? Você vai ver. Aí a sorteio é a doação. Você está me doando, mas a Paula não me doou, não. Olha, cuidado. Olha a sua mãe aqui, ó. Ana Melo, oi. Oi, mãe. Mãe, tu vamos preparar os bolos para levar aí para a sua loja, tá? Então é o seguinte. Quem compartilhar essa live vai concorrer ao kit de prêmios que tem lá na nossa loja virtual. Ao lojapaulamelo.com, tá? Nós vamos mandar aí na sua casa. Cada mil pessoas que deram a live, a gente sorteia um ganhador. Já teve live hoje, já sorteamos vários. Quase chegou a dois mil, quase. Inclusive, vinte pessoas ganharam convites para a FIPAM. Olha no inbox de vocês aí que nós já entramos em contato, tá? E outra coisa. Eu vou sortear mais vinte agora. Se você quer ir para a FIPAM, compartilha a live e escreve. Eu quero ir para a FIPAM. Você pode ser um ganhador de mais uma entrada. Só que tem que fazer o quê? Compartilhar e mandar corações. Porque eu não estou vendo nenhum coração. Acho que eles estão com o coração congelado. A gente está com o coração? Eu acho que eles estão com o coração congelado. É o frio. Alguém falou assim. Haja glicose, já tenta o bolo. Vamos começar decorando então o bolo sensação. Que é o bolo chocolate com morango. Vamos começar por esse daqui. Já está passado o chantilly para ser mais rápido. Eu quero ensinar vocês uma decoração muito simples e fácil usando esse pincelzinho. Todo mundo tem em casa esse pincel, tá? Quem não tem ele é baratinho. Vamos aqui. A gente ia pegar esse pincel para pintar a parede. Atenção, atenção. Bailarina e um pincelzinho. E a gente vem aqui, ó. Já vai dando um detalhezinho aqui na lateral. Olha, 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 olha. Vamos lá no nosso site lojapaulamelo.com.br E ainda concorre a mais 20 entradas para a Fipan, tá? Vamos começar aqui. Não tem regra para decorar. Vamos usar a nossa criatividade. Eu preparei aqui algumas coisas para usar. E para começar esse bolo, vamos usar aqui. É raspa de chocolate branco. Hum, brigadeiro com cereja também é muito bom, né? Pois é. Suspiro. Aqui, ó. Então eu tenho uma ganache aqui, feita com chocolate nobre e creme de leite. Na mesma quantidade. 100 gramas de chocolate, 100 gramas de creme de leite. E vamos escorrer aqui. Quanto é ao quilo do bolo? Esse aqui é 39,90 ao quilo. Os nossos bolos é a partir de 29,90? É, tem bolo de 29,90. Gente, olha isso. Tem que ficar com muita vontade de comer. Depois vocês vão me falar se esse bolo vai ser vendido ou não lá na nossa cafeteria. Compartilhem. E quem quiser ir para a Fipan, comente. Eu quero ir para a Fipan. Olha, se você soubesse quantos já escreveu aqui, eu quero ir para a Fipan. Você quer, amor? Eu quero. Você vai? Eu vou. Você vai, meu amor. Gente, agora olha aqui. Colher. Gente, eu não vi uma colher. Colher aqui. E vamos aqui, ó. Vespagiano. Conhece Vespagiano? Não conheço. Uma cidade, eu acho que é Minas Gerais. Que é MG, né? Minas Gerais. Opa, a Suzana Santos falou assim que ela nunca dá sorte. Que você nunca manda um oi para ela. Oi, Suzana. Levou sorte hoje. Olha aí. Que a Mayne enxergou. Não sei qual milagre, mas enxergou. Não, é culpa minha, gente. É a Mayne que eu já falei para ela que ela precisa de óculos. Ela não acredita. Então vamos começar. Olha, vamos lá, gente. Só falta 40. Vixe, 20 pessoas. 20, 10? E mil e nove. Mais um vai ser premiado. Que legal. Gente, olha então. Fiz um drip aqui. Puxei com a colher. Nós vamos colocar os nossos morangos agora aqui em cima. Por sinal, estão uma delícia. Muito docinho. Uma delícia e maravilhosos de lindeza. Olha o pessoal de Carapicuíba. Ai, beijo para toda a galera de Carapicuíba. Lembrando que esses bolos são bolos de vitrine. Eles precisam ficar com uma cara muito apetitosa. Para eles serem vendidos rápido, né? O banco HSBC está ligando mais tarde. Ai. Amor, do que é feita essa calda? Essa calda é feita de chocolate nobre e creme de leite. Compartilhem o vídeo, gente. Se vocês perderam algum pedacinho, depois vocês podem assistir ele novamente inteirinho, tá? E fazer a decoração desse bolo depois também aí na casa de vocês. Olha, se a Lucimeire conseguiu ler o nome dessa cidade rapidinho, eu não vou mais doar ela. Não. Ô, Paula. Deu o nome dessa cidade aqui. Que saquinho que é esse que você está usando? Eu uso o saquinho 20 por 30, 0, 10. É um saquinho que tem para vender aqui na nossa loja, tá? É o mesmo que a gente usa no chantilly, né, Paula? A Mary não conseguiu ler Itacoaquecetuba. Ixi, acho que você também não. Itacoaquecetuba. Itacoaquecetuba. Gostei, Paula. Mas só que ela vai ser doada, porque ela não leu. Tá bom. Quem que é eu aí, gente? Eu vou embora, hein? Cuidado. Manda um beijo para a Jennifer, que é filha de alguém que está aqui falando. O nome dela é? Jennifer. Ah, Lídia do Tissol. Paula. Minha filha está esperando você mandar um beijo para ela, Jennifer. Beijo, Jennifer. Lindona. Gente, bolo número 1 quase pronto. Só um toque final aqui. A Fábio disse que vai te conhecer na Fipan, Paula. Muito bem, eu vou ter stand lá, vou levar muita coisa legal, com preço bacana lá. Vamos ver. Aqui, vê só. Se eu escrever aqui, Graziella Freitas, aprendi a decorar bolos assistindo suas lives. Muito bem, Grazi, estamos voltando. Alguém compraria esse bolo? Quem compraria uma decoração? Eu pagaria mil reais por este bolo. Quando você tem vendido, pode decorar minha conta. Tá aí, bolo número 1 pronto. Vamos fazer mais um de sensação agora. Olha lá, vem, Meire. Nem mais. Não, gente, a Paula não me doou. Quem me doou foi só o Alex, então eu não vou. Quer ver de onde que é? Macione. Atenção aqui. Tá aí, tá aí. Nickel, meu. Olha que bonito. Essa lateral aqui, ó, da nossa espátula. Ai, que dó. Eu não posso compartilhar sua live. Estou em horário de trabalho e vendo escondida. Oh, meu Deus. Mas só ver se a patroa não tá assistindo. A pessoa se tá patroa, daqui a pouco manda um oi pra ela. Então, vamos aqui. O pessoal do Rio Grande do Sul diz que tá muito frio. E tá acompanhando o acabamento. Simplesinho, só sobe e puxa. Tenta pra ver direito. Vamos fazer aí, hein, gente. Um monte de bolo de uma vez aqui. Compartilha a live. Quem quiser concorrer a ganhar os prêmios lá do nosso site. Essa é a famosa conchinha. Ó, conchinha aqui. Vou fazer agora aqui na parte de cima também. E pra dentro, e pra fora. Olha, a Camila da Mega Sabor tá mandando beijo. Oi, Camila, lindona. Eu vou usar Mega Sabor já, já. Tem bolo de morango aqui, Mely? Tem sim. Ah, no bolo de morango. Bom, tem uma pessoa aqui que ela diz que ama seus trabalhos. E quer saber como ela faz pra ter suas receitas. Você tem cursos? Nós temos cursos online. Nós temos os livros de receitas, apostilas que dá pra comprar pelo site. E aí vai depender, né? Curso online é um curso completo, bem legal. Enchei de ganache aqui. Vou dar uma batidinha pra ele acertar. Qual o bico que a Paula Melo usou? Bico número 21. Da Wilton. Da Wilton. Você encontra esses bicos da loja Paula Melo. Lojapaulamelo.com.br, né? Temos os nossos biquinhos lá. E a gente manda pra todo o Brasil com um precinho bem legal. Vamos lá, gente. Só faltam 500 pessoas. Olha, a gente tá fazendo ciúmes aqui pras meninas. Ela falou assim, já te conheceu, já tirou foto com você. Ih, uuuh. Beijo, Elisabeth. Queridona. Teve uma que colocou assim, Paula, que ela faz uns bolos e o marido dela fala pra ela assim, nossa, que bolo lindo. Como que você aprendeu? Aí ela fala assim, com a Paula Melo. Ah, que legal, gente. Obrigada pelo carinho. Alguém perguntou qual o nome desse saco. Saco da Paula Melo. Eita. Será, meu Deus? É um saquinho comum. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ele tem 20 por 30 e uma espessura 0,10. Não pode ser uma espessura muito fina, que ele estoura muito fácil, tá, gente? Então, esse 0,10, ele é... Gente, vamos lá, ó. 1.760 pessoas. Quase chegando em duas meninas. A Eita colocou assim também aqui. Eu aprendi a decorar bolos com você, Paula, e hoje já ganho meu dinheiro. Muito bem, que orgulho! Ixi, o pessoal tá indo embora. Vai não, volta todo mundo aí, ó. Pra poder ser ganho. Nossa, tem umas pessoas colocando aqui que eles são dessas cidades com nome assim bem longo. Mas eu não vou ler não, gente. Sinto muito. Qual que é o nome bem longo aí? Ai, aqui, ó. Aqui tem um deles. Pinta-Munhangaba. Então, eu não enxerguei, então, gente. Ou ela não enxerga ou ela não sabe. Já teve outras. Elas estão colocando só pra ver se eu leio, gente. Sinto muito. Aí, gente, mais um bolo pronto. Alguém compraria? Eu pagaria 2 mil reais por este bolo. Vendido pra você, mais um bolo. Nossa, até no final da live ele vai tá falido. Vou nada. Maravilha. Vamos fazer agora esse daqui é brigadeiro, velho? Esse é brigadeiro. Olha esse. Vou fazer de novo aqui com a... Meu pincelzinho, puxando pra cima agora, ó. Ó, tem outra aqui que eu vou ler pra você. Eu saí de uma depressão, até assistindo pelo YouTube. Estou há oito meses no ramo. Obrigada, Paula. Você é de Deus. Amém. Deus abençoe. Gente, eu acho que eu fiz certinho. De nada vale a gente vir nessa vida se não é pra poder ajudar as pessoas, né? Isso aí eu faço com muito prazer. Ô, Paula Mello, manda um salve pra Londres aí. Olá, Londres. Olha aqui, ó. Que a Priscila Aparecida Balbino escreveu. Meu esposo me pergunta como você aprende isso tudo sem curso. Aí eu respondo. Me inspiro com a Paula Mello. Tudo que eu sei aprendi com ela. Bem, obrigada, querida. Um beijo, meu amor. E dê essas blusas aqui pra mim? Fazendo favor. Gente, olha que lindo vai ser a decoração. Esse daqui é um bolo de brigadeiro, tá? Vamos dar mais luz aqui pra essa casa. Todas, todas. Aí, agora sim. Eu fiz aqui, ó, uns canudinhos usando a forminha da BWB, tá? Essa forminha também tem pra vender lá no nosso site. Foi o canudinho que eu comi. E agora a gente vai pôr aqui, ó. Olha que lindo que fica essa decoração com os canudos, gente. Tá uma delícia. Vamos pra lá e pra cá. Tá mostrando aqui direitinho. Quem quer concorrer a prêmios tem que compartilhar a live. Quem quer ir na FIPAM tem que escrever. Eu quero ir na FIPAM. E mandar coração. Senão não vai, não. Senão você não manda pra FIPAM, amor? Não. Porque ninguém tá mandando coraçãozinho hoje. Tão guardando os coração? Tá congelado. Cara, que tá meio que esse frio. Gente, olha só que show que fica esse bolo aqui. Esse aqui vale a pena vocês mandarem um coraçãozinho, hein? Agora a gente vai pegar aqui, ó, uma ganache. E vem aqui, ó. Vamos cortar aqui, um biquinho. E a gente vem lá dentro, ó. Como se tivesse escorrendo, ó. Aqui é ganache, chocolate e chocolate nobre meio amargo. Com creme de leite. Eu gosto de usar... Oi, pessoal. Tudo bem? A câmera virou. Pera aí que eu vou desvirar ela. Virou sozinho esse negócio aqui. Aí, pronto. Quer aparecer, gente, na live? Olha, falta 200 pessoas aí pra 2 mil. Então vai ganhar o segundo prêmio. Vamos lá. Ó, vou pôr uns brigadeiros aqui em cima agora. E tá aí. Mais um bolo pronto pra nossa vitrine. Alguém gostou? Quem gostou desse? Ah, primeiro coração que eu vi, ó. Acho que tá travado os corações, mas não é possível. Vamos, gente. Falta 100 pessoas. 80. 40 pessoas. Meu Deus. Será, meu Deus? Vai, vai. Vixe. 23. 18. 7 pessoas. Segundo prêmio saiu. Saiu? 2010. Bingo! Vamos fazer mais um agora aqui, ó. Vamos pegar aqui também os... Chegou. Olha aí que lindo, gente. Mora, onde encontra a forminha desses canudinhos pra comprar? Na loja Paula Mello. Loja paulamello.com.br. Vocês encontram os canudinhos lá. Olha que mulher mais linda. A gente decorando um bolo. Parabéns. Eu sou vergonhada. Com vergonha. Tem mais brigadeirinho que tem. Vamos pôr agora os filhotinhos aqui, ó. Conta os corações, Alex. Não estão mandando coração nenhum pra mim. Ih, então acho que o seu celular tá estragado aí. Ah, no tamanho, ele tá subindo. Milhares de coração. No meu aqui, nenhum. Ah, então é por isso. Ah, apareceu um, ó. Olha lá. Oi. Tá travado aí os coração do seu? No meu travou os coração. No tamanho, tá chovendo ali. Conta aí, Mello, de coração que eu quero ver. Eu não. Se eu não enxergo o meu nome da cidade, vai enxergar quanto é coração. Olha lá, gente. Ah, tal do cega eu vou falar, viu? Sabe o que é, gente? É que ela ficou mais velha. Só eu que fiquei... Olha, dois coração. É que ela ficou mais velha. Aí ela não tá enxergando mais. Gente, vocês acreditam que esse povo... Ela cantou parabéns pra mim e botou uma vela de 50 anos no bolo pra mim, gente? Ela tá brava porque ela fez 51 e ela tá brava que a gente colocou uma vela de 50. E aí, Mello, não tem jeito, hein? Não, melhor eu ficar quieta mesmo. Não adianta. Deixa quieto. Bater de frente com o Alex e eu saio perdendo. Olha lá, ó. Agora eu vou fazer aqui, ó. Poderia mostrar a espátula. Mostra a espátula, Mello. E aqui eu vou pôr... Quem quiser comprar dessa espátula, nós temos o kit com três espátulas, que é essa. Essa outra que a Mello acabou de pegar. E a Lisa, né? E a Lisa, por apenas R$ 39,90. Andressa, põe no site promoção pra quem comprar depois da live agora o kit de espátulas, os três, por R$ 29,90. Vai, vai, fala pra mim. Opa, peraí que eu vou lá comprar o meu, hein? R$ 29,90? Você sabe fazer bolo. Eu sei sim, de pasta americana, Bobona. Então, aí, gente, ó. Mais um bolo pronto de brigadeiro com uns escorridinhos aqui. Esse eu pagaria R$ 1.500. Nossa, mas você tá me devendo meu dinheiro. Ótimo. Agora vamos fazer um de torta mineira esse aqui, tá, gente? Abacaxi com coco. Então, vamos usar aqui a espátula no sentido... Horário. Em pé, ó. Ah, em pé, nesse sentido... Já avisei, mas a Andressinha estava atenta, ó. Gente, eu quero ir, ó... Então, o kit de espátulas ficou? R$ 29,90. R$ 29,90. Olha aí, ó. Gente, sabe pra que comprar depois da... Nas lojas paulamelo.com.br, kit espátula, três espátulas, só nove tipos de decoração, por apenas R$ 29,90. Tá muito barato. Você não vai achar mais barato em lugar nenhum, povo. E o papel de arroz continua R$ 1,99, hein? R$ 1,99 apenas. Esse daqui é a porta mineira, né? Eu quero saber quantos vocês pagariam por estes bolos. Aqui, amor, ó. Um acabamento aqui. Eu vou fazer... Dois pra cá, duas voltinhas. Dois, duas voltinhas. Dois, duas voltinhas. Duas voltinhas. Entendeu? Eu agora não consigo ler mais nada. Duas conchinhas. Duas voltinhas. Duas conchinhas. Duas voltinhas. Duas conchinhas e dois E pra dentro? Duas voltinhas. Duas conchinhas. Duas voltinhas. Duas conchinhas. Duas voltinhas. Duas conchinhas. Duas voltinhas. Duas conchinhas. Duas voltinhas. Terminado. Tá? Acabou? Não tem mais? Eu preparei aqui uma ganache usando chocolate branco com creme de leite 100ml de chocolate branco derretido, 50ml de creme de leite O chocolate branco, se a gente colocar muito creme de leite, ele fica muito mole Fica derramando pra sempre, tá? Então aqui tem só 50ml de creme de leite E eu coloquei aqui uma gotinha de corante amarelo Pra dar uma corzinha a mais aqui, ok? Vou cortar aqui uma beiradinha e a gente vai fazer um escorridinho Ô Meire, pede pra Andressa despregar esse negócio, senão eu não consigo ler O que que tá fixado? O nome da loja Não fixa não, Andressa, porque eu já coloquei no topo da live, senão daí não dá pra gente ler Vamos escorrer aqui Agora ela vai virar e eu vou pegar daqui Olha lá, parece uma gema É porque é de abacaxi, né? Daí pra lembrar Maravilha Vamos dar o acabamento agora Vamos ver se tá gostoso Ó Duas conchinhas Duas voltinhas Duas conchinhas Duas voltinhas Duas conchinhas Duas voltinhas Conchinha, voltinha Perguntaram o nome desse creme amarelo É a ganache Feita com chocolate branco Creme de leite E um pinguinho de corante amarelo Exatamente Aí Agora aqui no meio nós vamos colocar Coco Coco ralado É um bolo de abacaxi com coco Essas aqui são decorações básicas, tá? De bolos de vitrine, né? Que vocês encontram nas padarias, nas panificadoras, confeitarias, por aí E pra quem perguntou o bico que ela está usando É o 21 da Wilton Oi, Meire Eu não sei se a Lédia fez essa pergunta Perguntaram a proporção de chocolate e creme de leite que você usa Sim, acabei de passar Tá Como você faz com os bolos ficarem tão altos? Nós montamos os bolos diretamente na forma de 10 Esse bolo aqui tem 10 de altura, tá? Então nós temos os kits de forma também pra vender na loja Todos com 10 centímetros de altura A gente monta lá dentro e fica sempre esse padrãozinho aqui Maravilhoso Pra dar uma corzinha aqui Eu vou botar Uma cerejinha Esse tamanho de forma que você usou E ela tem na loja, né? Tem na loja Todas essas aqui vocês encontram lá na nossa loja Na loja paulamelo.com.br Tá, gente? Então, ó Vou pôr aqui uma cerejinha Pra dar uma cor Eu acho que todo bolo tem que ter alguma corzinha Pra ser um destaque Então esse aqui ficou pronto É um bolo de torta mineira, né? Vamos fazer mais um Olha aqui, ó, gente Esse aqui é a forminha retangular Tá? Com 10 centímetros de altura Nós temos o jogo retangular Quadrado e redondo também Esse bolo foi feito nesta forma de 20 Nessa forma Só que esse aqui é mais baixo um pouquinho Porque é uma encomenda e a cliente quis um pouco mais baixo Mas olha esse aqui, ó Na altura exata da forma, tá vendo? Mesma altura da forma Vamos fazer esse outro aqui Vai ter sorteio? Já tá rolando sorteio Já tá rolando sorteio Ó, então vou passar aqui Nossa, amor Sinop Ai, que saudade que eu tenho de Sinop Olha, manda beijo pra mim Cris de Sinop Adoro você Amei seu curso Beijo, querida Ó, então tô passando aqui A O pincel O pincel Nesse aqui agora Eu vou jogar Um pouco de chocolate branco ralado Lembrando que esse bolo aqui também é de Torta mineira, né? Abacaxi com coco Pra quem gosta de coco, ó Maravilha Olha, Paula Mera está usando O corante da Fine Lime Ou é o da Mix Nesse ganache É uma Quando é ganache, gente Vocês não precisam usar o corante pra chocolate, né? Vocês podem usar o corante Normal mesmo Porque quando a gente coloca o creme de leite Ele não vai mais falhar o chocolate Pode usar o corante Que vocês usam pra chantilly mesmo, tá? Não tem nenhum problema Então vamos tirar aqui esse excesso de chocolate, ó Não podemos demorar muito Porque já começa a aula, hein, amor? Verdade Aqui, ó Já avisa o João Roque, hein? Vamos buscar os bolos Ô, mãe Ô, mãe Comei Tá quase da idade da sua mãe já, né? É, confundi É, eu gosto de ser gelado Eu vou usar nesse aqui Bom, gente Bom, gente Agora nesse aqui Eu vou colocar algumas cerejas Aleatórias Aqui em cima É um bolo de torta mineira também, tá? Vocês podem usar essa decoração também No bolo de floresta branca Cheio de cerejinhas aqui E eu vou dar um toque aqui Com açúcar gelado, ó Ó lá, tá nevando em cima do bolo, ó Pra lembrar que tá frio Vou pôr um pouquinho de lanche Que aí pega neve, ó Ó lá Vai dar um tchanzinho aqui nas cerejas, né? Mais um bolo pronto, então Torta mineira Ai, mas tá acabando Só falta um? Só falta um Bolo de morango O último que nós vamos decorar agora aqui Pô, fala aí Quanto vocês pagariam por estes bolos? Olha só que delícia Ó, vou passar aqui Vou passar outra coisa Ai, esse morango tá muito gostoso Olha aqui, amor O cabo da colher, ó Vem rodando aqui Rodando, rodando, rodando Rodando, rodando, rodando Só pra fazer um detalhe Aí, maravilha Quero mostrar pra vocês Isso daqui, ó O saborizante da Mega Sabor Que eu usei tanto no recheio desse bolo E vou usar um pouquinho aqui na decoração Gente, isso daí é incrível Ele tem as sementinhas do morango É profissional mesmo, tá? Tem lá no nosso site também Quem quiser comprar pra fazer um teste É maravilhoso Você nunca mais vai conseguir abandonar isso daqui Como funciona o sorteio? O sorteio funciona de tal maneira Só compartilhar Compartilhou As meninas estão lá, picadinhas Elas vão colocando o nome de todo mundo que compartilhou No sistema que a gente tem E aí no final a gente vê Por quem compartilhou, a gente sorteia, né? Compartilha E quem quer ir pra FIPAM? Essa escreveu Quero ir pra FIPAM Daí a gente vai sortear separado Nossa, a Gabi só pagava 200 reais pelo bolo Tá barato, amor? Tá muito barato 75 reais só É o preço Ah não, tem que pagar mais, pô Olha aqui que coisa mais linda, ó Vamos decorar aqui então o nosso último bolo Dois Vezinhos pra dentro e dois pra fora Beijos para New Jersey Ó, que chique E olha só que coisa bacana que eu fiz agora Quero mostrar pra vocês Aqui dentro tem geleia de brilho Normal que vocês compram geleia de brilho, tá? Eu coloquei aqui dentro Três colheres de açúcar E uma colher de sobremesa desse pó E mexi E olha só que bacana A geleia que ficou Opa, bolo tá vendido Pra Márcia da Costa Castro Ela falou que paga mil reais pelo bolo Tá vendido, amor? Tá vendido Eu vou até entregar Passa o endereço que eu levo Aí, gente, ó Então aqui só tem Gel de brilho Geleia de brilho, né? Na verdade Tem também Três colheres de açúcar E uma colher aqui, ó Do pó da Mega Sabor E olha que show Dá pra ver aqui as sementinhas Dá pra ver, né amor? Sim, perfeitamente São as sementinhas naturais mesmo Do morango, ó Que tem nesse Nesse Pó, né? Da Mega Sabor É incrível E agora pra deixar isso aqui Ainda mais bonito A gente tá com os morangos aqui Olha, amor Opa, tá vendido Dois mil reais Eita, velho Emília Rodrigues Virou leilão Vamos leiloar esses bolos aqui Quem pagar mais leva Eu vou até entregar Já pensou eu e a Paula Mello Batendo na sua porta aí Entregando um bolo? Olha lá Vamos fazer agora aqui A decoração Se é bolo de morango Tem que ter morango Ah, não dá pra ela tirar lá De novo Aqui, gente, ó Dois mil e quinhentos reais Opa, Jennifer Melgar Três mil Três mil reais Eu já vou começar a fazer mais Vamos vendendo pra todos esses Fixaram de novo aqui o negócio Agora eu não tô conseguindo ver Não tá fixado Deve tá meio doido Tá fixado aí, ó Olha lá Vou mostrar os bolos aqui Assim, olha lá Fixada Ah, desfixou Aí, gente Terminando aqui, então O último bolo Que é bolo de morango, ó No espantinho Vou cortar você um pouco Priscila Aparecida Balbino Eu pagaria cinco mil reais Aproveitava E conhecia a Paula Mello É meu sonho Gente, ó Eu fiz uns pirulitos de suspiro Que em qualquer live dessas aí Eu vou ensinar pra vocês, tá? Pra colocar aqui No nosso bolo de morango Ah, amor Mas agora eu entendi Elas pagariam cinco mil reais Por bolo Ah, então tá ótimo, né? Maravilhoso Ah, não Então tá vendido Pode vir buscar Vai dar três mil e quinhentos reais Não Trinta e cinco mil Esse tá bem Trinta e cinco mil Mais um prazer De conhecer a Paula Mello Gente, olha que graça Eu vou pôr uns suspirinhos aqui Olha a Lucimeira Seis mil reais Quantos amigos nós temos aí Nesse momento Mil novecentos e duas pessoas Olha aí, gente Que lindo Pessoal Entrem no meu canal do YouTube Também A gente tá fazendo uns podcasts Respondendo perguntas Que sempre a gente Vocês deixam E não dá tempo de responder O povo tá querendo um bolo mesmo Cinquenta mil Eita, pega Queria achar uns clientes desses Aqui em Maringá, né, Meg E olha aqui que legal Que eu quero mostrar pra vocês também A gente vende esses toppers Também tem lá no site Olha, eu até trouxe Esqueci de pôr Vou colocar aqui Olha que gracinha Pra lembrar Que o nosso bolo É de abacaxi Gente, se vocês continuarem mandando esses valores Eu vou ser obrigada a vender Olha aí Que graça que fica no bolo Tem vários modelos E o estupir Cem mil reais É o preço Nossa, e ainda dá pra vocês Parar tudo na engredeagem Vamos desligar a live aqui agora Acabou a live Enchi um milhão Pronto Agora deu Emília Rodrigues Passa seu endereço Que a gente tá indo levar os bolos Gente, olha aí Olha aí Sete bolos prontos Espero que vocês tenham gostado Dessas dicas, tá? Já já a gente vai colocar Então Dois ganhadores Do kit que a gente vai mandar Pra casa de vocês E mais Vinte pessoas Que vão pra FIPAM Gratuitamente Por minha conta Eu vou dar o convite Pra vocês entrarem É setenta reais Da entrada Eu vou dar pra vocês E como eles vão ficar sabendo Que ganharam? Já já a gente publica Do outro já tá publicado Quem foi da live da manhã Da live da tarde Eu já vou lá Que eu quero participar Desse sorteio Pra fazer bem direitinho E já coloco também Tá bom? Beijo, gente Qualquer hora Eu volto aí de novo Se der tempo Eu volto hoje E aí quem pagou Um milhão Pelos bolos aí Passa o endereço Que a gente tem Não levado Já deixa o dinheiro É irrupindo mais não Meu amor É, já põe o dinheiro Na maleta Que a gente tá chegando Tchau